Bem, pra começar a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de farinha de trigo. Lembrando, gente, que essa empadinha, ela é sensacional, tá? Eu vendia muito ela na rua, ela tem um sabor muito marcante, derrete na boca. O pessoal amava, então é um ótimo faça e venda aí pra vocês. Só façam e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, ok? Então, nós temos aqui 1 kg de farinha de trigo. Com essa quantidade, nós vamos conseguir tirar em torno de 25 empadinhas, ok? Daquele de tamanho padrão. Aí, eu tenho aqui 15 gramas de sal. Vou pôr também 50 gramas de parmesão ralado. Agora, eu vou usar 700 gramas de margarina sem sal, por isso que eu coloquei 15 gramas de sal. Caso a sua margarina seja com sal, então você ajusta aí pra 10 gramas de sal, pra não ficar muito salgado, tá? Aqui, gente, eu tô usando a margarina 80% de lipídio. Tem que ser uma margarina boa pra que a sua empada fique ótima. Eu compro as margarinas de 1 kg, aquelas almofadas de 1 kg, que são margarinas culinárias. Você encontra, até em mercados atacadistas, você encontra com facilidade. Aqui, eu tive que trocar de recipiente, porque, infelizmente, eu não tava conseguindo misturar muito bem. Então, pra facilitar, eu troquei por uma vasilha maior. E aqui, eu vou adicionar um fio de azeite pra dar o ponto que eu quero. Eu quero um ponto de uma farofa úmida, mas não muito liguenta. E partindo para o nosso recheio, eu tenho aqui um frango que já foi cozido e desfiado. Eu não descartei o caldo, tá? Porque a gente vai usar depois. Eu reservei ele. E esse frango, ele foi temperado somente no alho, sal, colorau, coentro. E agora, eu vou temperar de verdade. Vou usar aqui um tempero em pó daquele sabor do Nordeste. Vou pôr aquele temperinho a gosto. Alho, salsa e cebola granulada. Vou adicionar agora duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem. E lembrando que o meu fogo ainda está apagado, tá, gente? E agora, eu vou adicionar o caldo que eu reservei do frango. Aí, eu coloquei 200 ml. Mas, eu aconselho vocês a colocarem um pouco mais. Porque, para a quantidade de frango, eu achei que foi pouco. Então, vocês podem colocar aí de 250 a 300 ml de caldo de frango. Aí, sim, você pode ligar o fogo e mexer bem para cozinhar agora essa farinha de trigo que a gente colocou. Aí, também, eu adicionei coentro. No meu caso, eu gosto muito de coentro. Mas, caso você não goste, você pode estar adicionando aí cheiro verde, cebolinha verde. Coloquei também 100 gramas de azeitona picada. E 100 gramas de milho verde. Eu acabei adicionando um pouco mais daquele temperinho de sabor do Nordeste. Porque eu experimentei e não estava com o paladar que eu queria. Então, assim, é muito a gosto, gente. As minhas receitas, eu faço muito de olho. E vou colocando os temperos que eu gosto. E vou experimentando, né? Então, fica a critério de vocês também. E o ideal aí é que fique um creme mais pastoso. Para quando for na empada e for ao forno, ele fique mais cremoso. Então, por isso que eu falei para adicionar um pouco mais de caldo naquela hora. Agora, eu vou deixar o meu recheio esfriar para poder estar recheando a minha massa de empada. Isso é super importante. Você não pode rechear empada com o recheio quente, gente. Vamos, então, partir para o outro processo, que é forrar as forminhas com a massa da empada. E aí, eu tenho uma dica importante para que sua empada fique maravilhosa. Tem gente que vai forrar a forminha da empada, mas deixa a parte do fundo muito grosso a massa. Então, isso fica desagradável. Então, você tem que tomar cuidado quando estiver fazendo o fundo da forminha. Sempre apertar bem lá embaixo naquela quina para que não fique grosso. Para que não fique excesso de farinha ali. E esse tipo de cuidado, gente, de capricho, é o que diferencia as suas receitas das outras pessoas. É um pouco de capricho, um pouco de cuidado a mais, né? Para manter a qualidade melhor, um padrão de qualidade muito melhor. E assim, você garante uma experiência única. As pessoas que vão consumir o seu produto, seja convidado, seja clientes, enfim. Você vai garantir uma qualidade superior. E agora, com o meu recheio já frio, eu posso recheá-las e cobri-las para poder levar ao forno. E na hora de cobrir, é bem fácil, gente. Eu faço assim, eu esfarelo a massa por cima e depois eu prenso e fecho a empadinha. Para mim, assim, é muito mais prático, porque quando eu faço, eu faço uma grande quantidade. Então, eu já acostumei a fazer dessa forma. E dá super certo. Então, para mim, é melhor do que eu ter que fazer aquela massa mais úmida e ter que abrir com um rolo num plástico e ter que jogar por cima. E agora, é só pincelar uma gema. E eu ainda costumo polvilhar um pouco aí de semente de gergelim, para deixar mais bonito, mais apresentável. E levar ao forno pré-aquecido por 230 graus a 250, mais ou menos. Depende muito da variação do seu forno. Eu coloco aqui em forno alto por 35 minutos. E elas saem assim, ó, maravilhosas. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Experimentem. O sabor fica maravilhoso, gente. O azeite fica muito presente nessa receita. Espero que vocês tenham gostado realmente. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um beijão e tchau, tchau. E até o próximo vídeo.